E em São Gonçalo do Sapucaí, um agricultor de 71 anos morreu depois que um trator tombou sobre ele na zona rural do município. Olha, a quantidade de locais, localidades íngremes, localidade que é onde tem barranco, e a quantidade de acidentes que acontecem com tratores, nós já mostramos várias pessoas que morreram. Trator, você imagina, trator é puro ferro. Imagina o peso de um pneu só do trator. Só um pneu do trator, como é que é pesado? A quantidade de trator que tomba e a pessoa acaba sendo vitimada, porque acaba sendo esmagada pelo trator, mais uma aconteceu. Segundo informações da polícia militar, o Otávio Eber Pereira Macedo operava o veículo e perdeu o controle da direção ao descer um morro. O trator bateu num barranco e tombou sobre o idoso, que morreu na hora. O horário e o local do sepultamento ainda não foram informados.